Neste vídeo de hoje você vai relembrar de artistas da novela Uga Uga que morreram. Bete Lago A atriz faleceu no dia 13 de setembro de 2015, aos 60 anos, vítima de câncer na vesícula, diagnosticado em 2012. A novela da Rede Record Pecado Mortal em 2013 foi a última novela de Bete. Nair Belo, Pierina O último trabalho dela foi humorístico em Zorra Total. A consagrada atriz e humorista faleceu no dia 17 de abril de 2007, com 75 anos, devido à falência múltipla de órgãos. John Herbert A sua última participação na televisão foi em Três Irmãs, exibida em 2008 na Globo. O pioneiro da televisão brasileira, o ator faleceu em 26 de janeiro de 2011, aos 81 anos, vítima de enfisema pulmonar. Georgia Gomidi, Gerda Seu último trabalho na TV Globo foi em 2006, em Malhação. A atriz faleceu em 29 de janeiro de 2011, aos 73 anos, vítima de infecção generalizada. Desde 2009, sofria de Alzheimer. Oswaldo Loureiro, querubim Sua última novela foi A Lua Me Disse, em 2005. O ator faleceu em 3 de fevereiro de 2018, aos 85 anos. Ele sofria de Alzheimer. Estava longe da TV desde A Lua Me Disse, em 2005. João Carlos Barroso, Pereirinha Seu último trabalho foi em Sol Nascente, exibida de 2016 a 2017. O eterno Toninho Giló, de Roque Santeiro, 1985, morreu em 12 de agosto de 2019, aos 69 anos, vítima de câncer de pâncreas. Cláudio Mambertin, Paulão Sua última presença na televisão foi em um episódio do Você Decide, em 2000. O ator morreu em 19 de setembro de 2001, aos 60 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos e septicemia. Elias Glazer, um ceguinho. Ele fazia hemodiálise irregularmente. Em 56 anos de carreira, iniciada na TV Tupi, em 1959, o ator participou de mais de 50 novelas, séries e minisséries, sendo seu último trabalho na novela Boji ou Oji, em 2014. Jardel Melo O ator faleceu no dia 7 de fevereiro de 2008, com 71 anos, em Santos, após sofrer um infarto durante uma cirurgia do coração. Lupe Gigliotti, mãe de Santo e irmã de Chico Anísio A atriz e diretora faleceu em 19 de dezembro de 2010, aos 84 anos, vítima de câncer de pulmão. Miriam Pires, Cecília Ela faleceu no decorrer de uma delas, Senhora do Destino, vítima de toxoplasmose, no dia 7 de setembro de 2004, aos 77 anos de idade. Norma Geraldi A atriz faleceu no dia 2 de dezembro de 2003, aos 95 anos, vítima de arritmia cardíaca, desidratação e distúrbios eletrolíticos. Uga Uga foi sua última novela. Oswaldo Lousada, Doutor Moretti O ator se destacou como Leopoldo, avô de Dóris. Lousadinha, como era conhecido, ele faleceu no dia 22 de fevereiro de 2008, aos 95 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Vic Militello, dominatrix A atriz faleceu em 28 de janeiro de 2017, aos 73 anos, vítima de câncer, que já tratava há dois anos. Sua última novela foi Floribela em 2005, na Band. Também já nos deixaram artistas que fizeram pequenas participações como Cláudio Castro sofria de diabetes e hipertensão, e morreu de falência múltipla de órgãos, em decorrência de complicações após uma operação cardíaca de Ponte de Safena, realizada em abril de 2005 no Hospital São Lucas, em Copacabana. Dari Reis Seu último trabalho foi na TV Globo na novela Bangui Bangui, 2005. Dari Reis morreu aos 84 anos. A causa da morte não foi revelada. Enio Santos, morreu de falência múltipla dos órgãos, em 30 de janeiro de 2002, na cidade do Rio de Janeiro aos 80 anos de idade. Gilberto Marmorós O radialista e ator faleceu em 29 de janeiro de 2019, aos 75 anos, vítima de câncer. Iuda Rebello A atriz Iuda Rebello, que tinha 95 anos e estava internada no Hospital Procardíaco, segundo a assessoria de imprensa do hospital, a morte da atriz se deu em decorrência de complicações associadas a uma infecção respiratória. Jonas Melo O artista foi encontrado morto em seu apartamento em Santana. Irmã do ator afirma que ele chegou a ligar para um primo após passar mal. A família diz que Jonas morreu de causas naturais. Lucy Mafra No dia 27 de novembro de 2014, foi transferida para um centro de tratamento intensivo, uma semana depois faleceu. Com falência múltipla de órgãos, neumonia, insuficiência respiratória e neoplasia de pulmão, aos 60 anos.